Eu preciso mandar um recado diretamente para algumas pessoas da nossa região aqui. A Vale TV vem fazendo um trabalho direcionado à cobertura das eleições 2016. Nós pontuamos esse como o nosso projeto de eleições cidadãs. Mais do que falar em pessoas ou em projetos de poder, a gente quer discutir. A problemática e aquela solucionática dos problemas da nossa cidade, das nossas quatro cidades aqui, abrangidas pela nossa Vale TV. Novo Hamburgo fechou, faremos o último debate entre os candidatos. Faremos o debate entre os vices, os candidatos a vice-prefeito. Estância Velha está confirmadíssimo o debate também entre os candidatos. Duas cidades, Sapiranga e Campo Bom, são cidades que estão se furtando ao debate, com desculpa de que o debate seria inócuo. Senhores, se o político tem um problema em conversar sobre os problemas da sociedade com outras pessoas, que tipo de diálogo essa pessoa vai estar fazendo com o senhor, com a senhora em casa depois? Que tipo de democracia ou cidadania vai ser exercido com ele no dia a dia nas suas atividades? Me causa medo, muito mais do que estranheza, a atitude de algumas pessoas. Eu tenho intervido pessoalmente, vou conversar ainda com algumas dessas pessoas, que são pessoas sensatas, porque seus candidatos não serão, não participarão. Estão despreparados? Tem medo de expor o quê? Tem medo da sua particularidade, já que estão sendo acusados por alguns dos seus oponentes? Eu acho que aqui não é lugar para debater questões pessoais. Aqui é um espaço para debater a nossa cidade e as pessoas que vivem nessa cidade, que têm a sua vida aqui. Escolheram viver e serem felizes aqui. Então a gente está de olho e a gente vai falar bastante sobre isso aí na nossa programação, nos nossos próximos programas. Apoiado 100%, Rodrigo. Tu falasses num tom de jornalista, de editorial, perfeito. Muito indignado, né? A gente precisa se indignar com as coisas e a gente está de olho. O pedido para a técnica, recorta esse depoimento, Rodrigo, e a gente vai compartilhar isso no Facebook. A gente volta amanhã às 18h30 ao vivo. Fique agora com o homem que não foge do debate, Valdir Aisman, Esporte na TV. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti